O Ponto de Equilíbrio Também vai ter mensagens especiais dos anjos para a sua pergunta E agora diz-me, Vossa Messia Mas como é que aquela senhora sabe a pergunta que eu quero? É muito simples Eu vou dizer, signo de carneiro, gêmeos, tal Você está com atenção a todos os signos que eu disser É de água, é de fogo, é de terra, é de ar Você concentra-se que eu vou dizer o seu signo Pensa na sua pergunta Eu depois dou-lhe umas cartinhas para escolher Você escolhe uma cartinha Voilá, está aí a resposta Está bem pensado ou não está? Sou sua amiga Já sabe, toda a gente pode fazer aí em casa Pode fazer este exercício Fecha os olhos, pensa na pergunta e escolhe uma carta Pronto, está aí a resposta dos anjos, está bem? Fique na nossa companhia, meu anjo lindo As pessoas que hoje se inscreverem Vão receber um presente Tão bonito, tão bonito Mas só no final do programa é que eu vou dizer Que eu sou assim Quero carregar suspense, claro que sim Portanto, no final eu vou lhe dizer Portanto, aproveita esta oportunidade Você agora liga para este número Mais 351 seguido 210-929-040 Inscreve-se para este programa Pode fazer as suas perguntas na hora Eu respondo na hora Como? Experimente, você vai saber Ou então manda um e-mail para AmigaMarilena ArrobaMarilena.pt E você vai ver a surpresa que tem E agora? Vamos conhecer as previsões para hoje Para lá! Carneiro está com o 5 de copas Hoje pode ter uma possível derrota Aprenda com os erros Os erros são os nossos maiores mestres Agora vamos para a torre Está com o 6 de copas Hoje está mais nostálgico Concentre-se no presente Quem gosta de passar de museu Vá, vamos embora Gêmeos, 10 de copas A sua relação está protegida Viva o amor Relaxe e aproveite A vida é dela Carangueja 8 de paus Hoje deve responder Assim, de forma rápida e decisiva Pronto, vamos embora Desfaz tudo Leão, 2 de espadas Evite confiar em que você não conhece bem Então você não conhece bem Vai logo ali abrir a sua vida toda Tenha juízo, não faça isso Virgem, 5 de espadas Partilhe o que tem Quanto mais der, mais recebe Isto é um princípio Isto é uma lei Parou? Porque isto é muito importante Isto é uma lei Todas as pessoas que me tiverem a ver Quanto mais derem, mais recebem Parece esquisito Experimente E agora, muita atenção Pense na sua pergunta Pense agora na sua perguntinha Por amor de Deus Eu vou dizer-lhe as respostas Que os anjos têm para si Está aí? Pense na hora Vou começar por tirar as cartas Para as pessoas do signo de fogo Que são Atenção em casa Atenção Carneirinho, vem cá Sim para a frente da televisão Carneiro, leão e sagitário Fogo Muito bem Então eu vou baralhar E tirar três cartinhas Vamos lá Uma, duas, três Portanto são três signos São três signos Agora eu tenho aqui três cartas Uma, duas e três Escolha uma carta Escolha uma carta As pessoas que escolheram o número um Esse problema Esse problema que você está aí A pensar resolver Vai ser resolvido com equipa Está a ouvir com equipa Você tem que É com o espírito de equipa Que você vai resolver essa situação Foi com o anjinho disso Portanto é o anjo glorioso A glória vem através do espírito de equipa Quem escolheu o número dois Quem escolheu o número dois Esse problema que você está a pensar Vai ser resolvido Através de proteção espiritual que você tem Você concentra-se Você concentra-se Que a proteção Vem através de um anjo Portanto vem a resposta que você precisa Vai ser inspirada Esta é para o número dois Não se preocupe E agora quem escolheu o número três Tem Deus interno a tomar conta de si E esta resolução Vai vir através de uma escolha corajosa Você está entre a espada e a parede Você vai ter que escolher Aquilo que é melhor para si Portanto já dei três cartinhas Você é que sabe qual foi a carta que escolheu Depois mande-me assim um e-mail A dizer como é que foi Está bem? Agora vamos então para os signos de terra Atenção Signos de terra Concentra-se Concentra-se Que eu vou responder Portanto vou ler as cartinhas dos anjos Para os signos de terra Que são touro Virgem e capricórnio Portanto quem for De touro, virgem ou capricórnio Fique atento E pense na sua pergunta Concentra-se Concentra-se na sua pergunta Uma Dois Três Vejam lá qual foi a carta que escolheu Quarto para si Você é que sabe Vamos ver Quem escolheu a carta número 1 Meu anjo lindo A resolução desse problema Vem através do perdão Saiu o anjo do perdão Perdou-se a si e aos outros Você fez sempre o melhor que sabia E podia segundo as circunstâncias Isto é para o número 1 Para o número 2 Quem escolheu a carta número 2 A resolução para este problema Vem através das relações sinceras De você abrir o seu coração E dizer o que sente Quem escolheu o número 2 Deve abrir o seu coração E dizer aquilo que sente E é assim que você vai resolver a situação Você tem aqui Tem a integridade A dádiva Portanto é uma carta muito boa Agora quem escolheu o número 3 Quem escolheu o número 3 Quem escolheu o número 3 A sua A sua resolução Vem através da união familiar Fale com a sua família Esclarece esse assunto Porque a resolução Vem através disso Saiu-lhe o Deus bondoso Tem que ser bondoso Para com as pessoas E relevar Está bem? E agora vamos então Para os signos de ar Vamos então ver Para gêmeos Balança e aquário Vamos pensar Cada um pensa na sua pergunta E vamos ver então Vamos tirar 3 cartas 1, 2, 3 Pense numa carta No 1, no 2 ou nos 3 Escolha uma carta Quem escolheu a carta número 1 A resolução para o seu problema Vem através Vem através de você ser sincero consigo O que é que você quer? Escolha E vai em frente com essa escolha Seja sincero consigo É assim que você vai resolver a sua situação Quem escolheu o número 2 A sua A resolução do seu problema Vem através de uma ajuda De uma ajuda inesperada Tenha fé Porque ela vai surgir Essa ajuda que você tanto quer Ela vai surgir Eu também estou a arrepiar toda E quem escolheu A carta número 3 A resolução para o seu problema Vem através De uma grande proteção Vai lhe aparecer Uma grande proteção Na sua vida Uma proteção Que você até já tem Eu nem sabia que tinha Vai ficar surpreendido E essa proteção Que você tem Vai ser através Dessa situação Que você vai resolver A sua vida Portanto E agora Vamos então Para os Vamos então Vamos então Para os signos de água Vamos para os signos de água Vamos então ver Vamos escolher 3 cartinhas 1 2 E 3 Qual é a cartinha Que você escreve? Signos de água Estão com atenção? Pense na sua pergunta Então quem escolheu o número 1 A resolução para o seu problema Vem com a proteção De Deus infinito Você deve ser sincero E revelar mais interesse Para com essa situação E ver todas Tudo o que está à volta Portanto ao ser sincero E ao revelar mais interesse Você vai ter a proteção Do Deus infinito E vai resolver essa situação Assim Com interesse Com determinação Com dedicação Está bem? Não releve Deixe Determine-se Portanto Deixe-te relevar tanto E determine-se Porque vai responder Portanto vai resolver assim Vamos agora Quem escolheu o número 2 Vai resolver esta situação Através Também Vai ter uma boa nova Vai resolver através de uma boa nova Porque vai aparecer um amigo Vai aparecer uma pessoa inesperada Que a vai ajudar Tem o Deus das boas novas O anjo das boas novas Que vai ajudar De repente Vem uma boa nova Pode ser uma ideia Pode ser uma pessoa E você vai resolver esta situação Assim Fique atento Quem escolheu o número 3 Vai ter Vai lhe aparecer uma ajuda Foi o anjo da ajuda É uma coisa que você diz assim É pá Aconteceu um milagre Não é que a Maria Helena acertou? Você vai ter uma ajuda Donde e quando Você mesmo se espera Pá Um beijinho muito, muito grande Para todas as pessoas Que me estiveram a ver neste momento E espero que tenham gostado E agora que ficou a conhecer as mensagens dos anjos Voltamos às previsões Para lá Vamos saber como está a balança Está com o 4 de paus Hoje pode ter uma boa oportunidade no trabalho Aproveite-a Escorpião A papisa Ouça a sua intuição Ela é a sua melhor conselheira Sagitário A justiça pode resolver um assunto Que o preocupa Portanto será satisfeita Capricórnio O imperador Dê Portanto mais atenção À sua vida E avance com os seus objetivos Aquário 9 de ouro Hoje seja mais cuidadoso Com o seu dinheiro Peixes 6 de ouro Hoje vai passar bons momentos Na companhia de quem ama E os signos Olha agora atenção Atenção Que eu vou lhe dizer Quais são os signos mais favorecidos E os menos favorecidos Muita atenção Os mais favorecidos De acordo com a carta dominante São capricórnio e gémeos E os menos favorecidos São virgem e carneiro E estamos mesmo a chegar ao fim As pessoas que hoje se inscreveram Têm direito A uma oferta especial Sabe qual é? É um vídeo Onde eu lhe vou ensinar Um ritual Para atrair E manter o amor na sua vida Mas eu vou fazer consigo Não é só dizer Ai faça assim Ou mandar um papel Não Eu vou fazer Um ritual Para você manter o amor Na sua vida Ou então atrair um amor novo Para si Está bem? E para si Que tem o assunto Por resolver E gostava de ter A minha ajuda Meu anjo lindo Não pense mais Pegue no telefone E liga agora Para este número Mais 351 Seguido 210 929 040 E veja a surpresa Que está ali Guardada para si E hoje Para encontrar O seu ponto de equilíbrio Abra o seu coração E diga aquilo que sente Fale com Deus Seja qual for a ideia Que ele tiver Fale com quem tiver que falar Porque hoje Está protegida E sou eu que lhe estou a dar esta força Meu anjo lindo Bora lá Então um beijinho muito grande E até amanhã E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto